No vídeo de hoje nós vamos estar preparando este sabão em pó, tá? Ele é de óleo, ele é feito com óleo e é bem fácil para estar batendo nele até de buiá, assim, menos pesado, tá? É mais pouco. Espero que tenha gostado e que venha fazer essa receita na sua casa, que possa ser beneficiado com essa receita, tá bom? E acompanha aí como vai ser preparado esse sabão. Vamos conferir os ingredientes, ok? Olá, meus amadinhos, tudo bem com vocês? Mais uma vez passando para deixar aquela dica simples, mas dica boa. Na dica de hoje eu vou estar preparando sabão em pó com óleo. Olha, tem aqui um litro de óleo usado, tá? E eu vou estar usando um litro de óleo usado e um litro de óleo novo, tá bom? Porque eu só tenho um usado. Pode fazer tudo com óleo usado ou com todo novo, tá? Eu estou aproveitando. E aqui eu tenho, ó, 300 gramas de soda, 99%, tá? Dois litros de óleo e 300 gramas de soda em escama, 99%. 300 ml também de água, que é para dissolver a soda, tá? Esta água aqui eu vou despejar na soda. Eu uso despejar a soda na água, mas hoje vou estar fazendo errado, tá? Despejando a água na soda, tá? Mais de longe. É 300 ml de água também, que eu estou colocando só para dissolver a soda, tá bom? É pouca soda, né? Só 300 gramas para dois litros de óleo. Tá bom? Acompanha aí direitinho, conferindo, tá? Eu tenho aqui nesse vidro 200 ml de água sanitária. Essa água sanitária não mancha a roupa, porque ela perde o efeito. E aqui eu tenho também 200 ml de álcool etanol, tá? Aqui boa quando mistura com sabão, gente, ela não mancha. E tenho também aqui a minha essência, tá? Minha essência que eu escolhi, dessa vez, foi de erva doce. Foi a que eu encontrei, tá? Verdinha, ó. E tenho aqui também o xadrez azul, que é o pigmento azul. Eu uso desse, mas pode usar corante alimentício. Às vezes é que eu tenho dificuldade para encontrar o corante alimentício. Eu uso ele, tá? Ele não mancha a roupa. E eu já vou despejar aqui, ó, um litro de óleo usado. Ó, tem um bizorrinho aqui, né? Na minha gordura. Eu já tiro ele, tá bom? Eu já vou tirar ele. E esse óleo meu tá amarelado assim, que ele é de fritura. Eu fritei frango com safrão. Mas não tem problema, tá? A que boa é para clarear o sabão, para tirar o cheiro da gordura. Então, ela já faz o trabalho dela de alvejante aqui. Não se preocupe que não vai manchar a roupa. Agora, eu vou colocar aqui também o outro óleo, tá? Que são dois litros, um novo e um usado. Mas pode ser tudo novo, pode ser tudo usado. Vai virar sabão do mesmo jeito, tá bom? Eu vou colocar ele aqui dentro também. Acompanha aí direitinho. Eu estou abrindo aqui o litro de óleo, né? Para estar despejando aqui junto. E aí a gente despeja o óleo todinho aqui. E aí coloca a soda dissolvida. Aí dá uma batida depois que coloca os outros ingredientes, tá? Eu não coloco tudo junto na hora que coloca a soda. Para a soda não invalidar o efeito da essência. Não queimar a essência, né? Acabar com o cheirinho. Então, a gente põe por último. Esses bichinhos que estavam voando em assombrinha. É umas borboletinhas que tem aqui, gente. Aqui está de noite, tá? Comecei agora à noite a fazer. Esse sabão, ele é rápido, tá? Esse sabão é um sabão bem prático. E é o sabão para quem não tem dificuldade para bater. Ele é receitinha pequena e eu bato ele com a batedeira, tá? No final, para ele debuiar, eu bato com a batedeira. Eu tenho uma batedeira bem velhinha. Eu vou colocar aqui, ó, a colher para ajudar a dissolver a soda logo. Para mim, está despejando aqui. Ela já está quase dissolvendo. Ainda está quieta aqui, tem um pouquinho. Use seus IPIs direitinho para não estar respirando a fumaça, o gás da soda, que ela é tóxica, né? Usa tudo direitinho. Às vezes a gente não usa, mas fica aqui de longe, porque aí a gente está filmando, está falando. Aí não tem jeito, né, de estar com a boca amarrada com máscara. E sendo que tem que estar mexendo, tem que estar mexendo no celular, a gente muitas vezes grava sozinho, tá? Agora, já está dissolvida a soda, tá? Eu vou pegar a soda e vou despejar ela aqui no óleo. Tá bom? Depois de colocado os óleos. Então, amadinhos, a minha soda já dissolveu, né? Agora, eu dou uma mexidinha aqui e vou despejar a soda aqui no óleo, tá? Agora, eu vou bater um pouco. Aí, que eu vou despejar os outros ingredientes. Como eu falei, né, que eu despejo o óleo e a soda primeiro, dou uma batida para não queimar os outros ingredientes, tá? Que a soda é quente e se eu coloco as outras coisas aí, ela vai perder a qualidade. A quiboa, até que não tem importância, a gente já pode estar colocando ela, né? Eu vou colocar ela primeiro, depois que eu coloco o álcool. E eu vou bater aqui mais um pouquinho, tá? E logo já vou estar colocando a água sanitária. A água sanitária que eu falei é a quiboa. Eu gosto de usar a quiboa. A quiboa é a água sanitária, tá? E ela não mancha a roupa, pessoal, que eu falei, porque ela perde um pouco o efeito com a mistura da soda, tá? Porque ela já faz o trabalho dela de clareamento para clarear o sabão, para tirar o cheiro de gordura, que é o trabalho dela aqui, não só como alvejante, tá? Mas como purificador, ela já faz esse trabalho no sabão. E aí ela perde a força, então a soda neutraliza a força dela, tá? Ela já trabalha aqui, fazendo o efeito alvejante dela para o sabão. Não pôr de cá essa bacia para não ficar estrovando. E não está dando bem para ver, tá? Eu estou tentando o máximo aqui para mostrar para vocês. Aqui como que dá para olhar. Dá uma mexidinha aqui com o tripé, ver se eu consigo mostrar, tá vendo a coloração? Essa coloração é por causa do óleo usado, mas não atrapalha nada. Que ele vai ficar azulzinho, vai ficar clarinho com o pigmento que a gente põe, né? Que é o xadrez. Aí ele fica bom. Dando uma mexidinha aqui para focar direitinho, tá? Para ter jeito de vocês acompanhar aí. Tentando melhorar o foco dela aqui para mostrar um pouco dentro da bacia. Acho que assim está um pouco melhor, né? Dá para ver pelo menos um pouco do líquido, né? E agora eu vou continuar batendo. Até sabonificar. Até ficar cremoso, né? Dá uma mexida aqui, que aí eu vou estar misturando os outros ingredientes, tá? É importante cuidar com o movimento para não ficar só rodeando, para poder fazer bater, tá? Tem que bater. E acompanha aí, tá? Eu estou aqui dando uma batida para poder misturar a água sanitária, tá? E agora o processo é bater ele. Tá vendo como que a cor dele, logo ele vai, ele vai mudar de cor. Daqui a pouco ele já começa a engrossar, tá vendo? E ele vai engrossando e sabonificando. Eu já vou colocar aqui, ó, a água sanitária, que ela já pode misturar. Porque a água sanitária vai clarear, é para ajudar no clarear dessa cor, da gordura, né? E tirar o cheiro da gordura. É muito bom poder pôr a água sanitária. Vai ficar um sabão sem cheiro de gordura, tá? E é um sabão bonito, clarinho. Às vezes a gente faz uma receita e não consegue explicar direito, né? A pessoa fica, não, mas pôr a água sanitária, não vai manchar, não. Então, eu tô procurando informar melhor, né? Falar melhor, para você entender que a água sanitária não vai causar nenhum dano mais na sua roupa. Por causa que depois que é feito isso aqui. Eu vou colocar aqui um pouco já do xadrez, tá? E eu vou colocar só as duas esguinchadas. Antes de estampar esse negócio aqui. Eu já agitei, tá? Eu dou só as duas esguinchadas, que eu não quero que fique muito escuro, não. Quero um sabão em pó clarinho. Tá vendo? No começo ele fica assim com a cor feinha, mas depois ele fica bonito. Tá? Enquanto você tá olhando essa cor desse jeito, não se preocupe não. Que depois ele vai apanhando forma, vai incorporando os ingredientes e vai clareando, tá bom? Agora vamos bater ele mais um pouco. Pra mim poder tá colocando álcool. Depois que a gente coloca o álcool, ele endurece rapidinho, tá? Então sempre é bom dar uma batida nele primeiro, né? Com a soda, igual eu estou fazendo, né? Com a água sanitária e a gordura e a soda já tá tudo junto. Pra poder ele sabonificar. E quando colocar o álcool, ele já tá bem adiantado. Que a hora que eu coloco o álcool, ele endurece rapidinho. E esse sabão aqui, a gente coloca duas colheres de sal, tá? Não esqueça, dissolver duas colheres de sal, que é pra endurecer o sabão, tá? Vou estar mostrando aí. A gente coloca duas colheres de sal dissolvidas e um pouquinho de água. Pode ser até o bicarbonato, tá? Bicarbonato de sódio. Mas eu ponho é o sal, tá? No meio eu coloco mais, eu tenho o costume de trabalhar mais com o sal. Mas ele tem o mesmo efeito do bicarbonato. Então tanto faz. Às vezes você nem tem no momento aí o bicarbonato, coloque o sal, tá? Duas colheres de sal dissolvido num pouquinho d'água. Observe que ele já mudou um pouco a aparência, né? E tá uma corzinha assim feia, amarela com azul do pigmento, mas ele vai ficar lindo, tá? Acompanha aí direitinho que você vai ver que é um super sabão maravilhoso, tá? Olha como está. Eu agora vou colocar, eu vou colocar o álcool. Bom, na verdade eu tô colocando, eu coloquei agora primeiro, eu tô colocando o sal, tá? Aquele salzinho que eu falei pra vocês, eu coloquei aqui. Duas colheres de sal dissolvidas. Eu já tinha reservado na vasilhinha. Então eu coloquei aqui duas colheres de sal dissolvidas. E depois é o álcool. Aqui já tá o sal, observa que o sal faz engrossar, o sal é pra endurecer, tá? O sal ajuda na textura do sabão e ajuda a melhorar também o pH, tá? Tem muitos efeitos o sal. Faz ficar clarinho também, melhora o pH e a concentração do sabão engrossa mais rápido. E é agora que é a hora do álcool, tá? Do 200 ml de álcool. Observe aí que você vai ver a mudança instantânea, ó. Ele rapidinho, ele engrossa. Tá vendo? Agora que coloca o álcool e começa a bater, ele já começa a ter um processo de cremosidade, tá vendo? Agora, eu vou colocar a minha essência, porque agora ele endurece rapidinho, ó. Presta atenção direitinho, você viu aí a mudança, ó. Já está bem grosso. Então, por isso que é bom bater, colocar todos os ingredientes, depois que coloca o álcool, tá? Porque rapidinho que coloca o álcool, ele já endurece. Eu vou dar mais uma mexida aqui, vou colocar a essência, senão vai dar trabalho, tá? Eu já vou colocar a essência aqui. Essa é 125 ml, essa essência. Mas eu coloco toda ela pra ficar bem cheirosinho. Essência é a gosto, você põe a que você quiser, a que você gosta. Agora eu vou misturar até ele desaparecer aqui tudo. E ele fica, gente, bem assim, pastoso. Já está sabonificado, tá? Esse processo aqui é o de sabonificação. Tá vendo, ó, como ele mudou. Ó. Tô virando pra você dar uma olhadinha, acompanhar melhor. Agora ele fica mais difícil pra mexer com essa colher, tá? Porque ele vai pesando e as receitas maiores se tornam mais pesadas, tá? Por isso que eu tô fazendo essa pequena, tá? Olha que ele já está bem, bem firme. E eu tô fazendo essa pequena, que eu tô fazendo uma receita pra você que tem dificuldade, acha que não dá conta de bater. E eu tô trazendo essa bem simples, com óleo, é feito com óleo, bem mais prático. Olha como ele tá, ó. Tem pessoa que diz que fez, ele ficou assim, pastoso. Ele fica pastoso, sim. Mas ele endurece. Se ele sabonificou, se não está gorduroso, ele endurece, ele seca, tá? Não importa se seja com óleo, se com sebo bovino, tem o mesmo efeito. A soda faz o mesmo efeito. Ele seca só no bater, tá? É só ter um pouquinho de paciência que ele fica bom. Eu fiz isso aqui, ó, ele não tem o corte, eu tô filmando em tempo real. Às vezes eu tô dando alguma pausinha pra não ficar grande demais. A gente faz um vídeo maior pra você entender melhor, pra beneficiar mais as pessoas. Aí tem aqueles que não tem paciência, como que vai aprender? Olha o jeito que tá, ele já está no ponto, ó. Já está sabonificado. Pra quem não tem paciência, não quer que ele espera ele secar, pode tá fazendo desse jeito e deixar depois ralar. Mas o meu, bato com a batedeira, tá? Até ele desmanchar tudo. No mesmo dia ele fica pronto. E olha aqui como que está. E tá um cheiro maravilhoso. E mudou a cor, viu? Que ele não tem nada a ver com aquela cor amarelada. A cor ajuda, ajudou muito, né? Ah, que boa. A água sanitária ajuda muito no clareamento do sabão. Olha como está. Na mão, ele é um pouco difícil pra bater, viu? Mas usa a batedeira. Se você tiver aquele batedorzinho que é a da pita na furadeira, põe na furadeira, bate até ele desmanchar. Que vai ficar bom e não vai te cansar muito, tá? Olha como que ele está. Gente, dá uma descansadinha, mexe de novo. E ele está super quente, gente. Ele termina de desmanchar. A gente vai mexer nele enquanto ele está quente. E está quente, a soda está trabalhando nele. E a gente está misturando ele assim, ó. Mas a soda vai trabalhando e vai aperfeiçoando e ele vai cozinhando com a caloria da soda e vai secando também. Porque o movimento que a gente vai mexendo, a soda vai agindo nele e ele vai secando com o movimento que a gente vai dando nele. Olha, é parecendo massa de salgado, né? Assim, puxento, pastoso. E acompanha aí direitinho. Olha como que ele está, ó. Está bonito, está clarinho. A gente tem que ter paciência em tudo que vai fazer, porque senão não faz, não. Às vezes muita pessoa vai fazer, olha assim, essa pasta vai secar, essa pasta seca. A soda vai trabalhando e ele vai secando, tá? E não fica gorduroso, porque ele fica bem rústico, tá? Não fica gorduroso. Olha como está, ó. Ele está bem macio. É só vendo para crer, né, que um sabão desse vai virar sabão em pó. Mas vira sim, tá? Não se preocupe com as aparências. Porque às vezes você olha assim, olha o jeito que ele está, ó. Pastoso. Dona Paradinha, só para você olhar, ó, como que eu estou esfregando a colher nele, ó. Está vendo? Ele está, assim, bem pastoso. Mas aí a gente continua batendo, continua mexendo. E está muito quente, porque a soda tem uma caloria longa. Quando ela está reagindo, ela está trabalhando no sabão. Quando ela está quente, ela trabalha no sabão. Só depois que esfria mesmo, que ela perde a caloria, aí ela perde a acidez. Ela perde a potência dela, né? Porque já sabonificou e aí já está frio. Mas enquanto está quente, ela está trabalhando no produto, no sabão. Olha aí, ó. Que lindo que está. E acompanha aí o vídeo direitinho. E eu vou continuar aqui mexendo com ele. Ajeitando aqui direitinho. Olha como que está. Eu estou aqui bem na área aqui, do fundo, no sítio, tá? Está de noite. Estou bem debaixo da lâmpada. Às vezes dá um reflexo. Mas é bem melhor fazer o vídeo nesse horário. Aproveitei o horário depois que a gente está parando, né? E vim trazer essa receitinha para vocês. Para você que acha que não tem condições, não encontra o sebo bovino, gordura animal. Eu estou fazendo esse sabão de óleo, tá? Usei um litro de óleo usado e um novo. Tá bom? Olha aqui, ó. A cara do meu sabão. Mas ainda está quente. E eu vou bater ele até ele dar o ponto, tá? Está vendo que ele está empelotado ainda, mas já está bem quebrado, tá? Está vendo aqui? Eu vou pegar essa batedeira aqui. Eu dei uma mexida nela, nele com ela. Para ele dar essa quebrada assim, tá? E eu vou continuar batendo ele com essa batedeira. Até ele dar o ponto de pó, de buiá, tá bom? E eu trouxe para vocês aqui ver, né? Que eu vou utilizar essa batedeira. Para desmanchar ele. É bem mais fácil. Eu falei que hoje ia estar trazendo um vídeo. Para você que tem dificuldade. Ah, eu não dou conta nunca de bater. É pesado. Então, é isso aí. Acompanhe o vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, amadinhos, esse é o processo que eu estou fazendo com o sabão. De tempo em tempo, conforme ele vai esfriando, eu vou vir cá fazer isso, tá? Com essa batedeirinha, até ele secar e debuiar, tá? Até dado ponto, porque ele está bem quente ainda, então eu só voltei mostrando como eu estou fazendo com a batedeira, para não ficar aquela dúvida, ela não mostrou como que ela bateu para desmanchar, tá bom? Eu estou fazendo com a batedeira, dessa vez, para ficar mais prático. É isso aí, da maneira que ele vai secando, ele vai debuiando, tá bom? E eu volto, ok? Então, meus amadinhos, vamos dar mais uma espiadinha na cara do sabão. Olha como ele está ficando, tá? Eu estou batendo com a batedeira, para ele secando, desbanchando e debulhando, tá? Anda bem mais rápido, para você que não aguenta ir batendo até manual, ele debulha bem mais rápido, já está quase no ponto, tá? E fica excelente. Esse sabão aqui, ele é de uma receita pequena, e para você que tem vontade de fazer, que, ai, eu não tenho força nos braços, para pessoas mais idosas como eu, faz assim com a batedeira, tá? Fica ótimo. Essa batedeira minha é do tempo do ancha. Meus filhos eram pequenos, quando eu comprei ela, e eu tenho ela guardada, e às vezes eu uso para fazer produto, eu fiz. Tá? E aí vai mexendo, vai batendo, vai secando, e vai ficando bom. Acompanha aí o vídeo, acompanha aí direitinho, para você não perder o ingrediente que está sendo colocado aqui. Eu vou colocar lá na descrição, tá? Muita gente fala, põe a receita, todo o meu vídeo tem a receita lá na descrição. Às vezes as pessoas não sabem procurar, mas lá na descrição eu deixo todos os ingredientes, para você só acompanhar o vídeo, deixar o seu like, curtindo, compartilhando, compartilhando para estar me ajudando. E eu estou deixando desse aqui, para você senhorinha, que quer fazer seu sabão em casa, que pode estar fazendo até para vender, ele é um excelente sabão, tá? Não estraga a roupa. Vou dar uma paradinha, essa aqui está de noite, caiu um bizorrinho aqui, por causa da lâmpada, tá? Vou tirar ele. Olha. Mas o meu sabão já está quase no ponto. Vamos tirar o bizorrinho, olha. Vai embora. E com essa batedeira, facilita bastante os braços da gente, tá? Eu estou pondo essa receita aqui, tem muita pessoa que falou, eu queria fazer, mas não dou conta de bater, meus braços não aguentam mais. Mas com esse processo aqui da batedeira, você vai dar conta sim, o seu sabão vai ficar bom. Está vendo que já está bem desmanchado? Depois é só passar na peneira. É bom passar na peneira, para os grãos não ficar grosso. Rende até mais quando fica fininho. Busquem o barulhinho da batedeira um pouco, ó. Espero que você seja beneficiado do fundo do meu coração com essa receita, tá bom? E acompanha aí o vídeo. Eu vou dar mais uma pausinha, porque já deu para você ver com o que eu estou dibuiando ele, tá? Para facilitar para você que quer fazer. Acompanhe a receita direitinho, as medidas direitinho, tá? Que não vai ter erro, e você vai conseguir fazer o seu sabão. Esse sabão é o sabão de óleo, tá bom? Não é de cebovina, esse aqui é de óleo, tá bom? Dá super certo também. Fica ótimo. Amadinhos, veja como está o meu sabão, tá? Ele, eu já vou deixar ele dessa forma. Eu fiz celulho mais completo, e esse é um sabão diferente, porque ele é de óleo. E fui batendo ele assim, até ele dar esse ponto, simplesmente com essa batedeira, viu? Espero que você tenha entendido aí direitinho, como foi preparado. Tá bom? É um sabão super fácil, rende bastante. E é barato para fazer um sabão desse. Tá bom? Olha, veja que legal. E fica lindo. É bom para lavar roupa. Fica maravilhoso. Você pode estar fazendo aí na sua casa, como uma fonte de renda. Você que vive de vendas, você pode estar fazendo ele para vender. E não precisa ser um óleo limpo, um óleo usado. Se tem tudo usado, olha, ele não está sequinho, porque ainda está meio úmido, porque ele foi começado tem pouco tempo, né? Que eu preparei ele, para ele chegar nesse ponto, e fui batendo ele com essa batedeira, até ele debuiar, desmanchar assim, não é difícil. Eu acredito que para você que tem dificuldade para estar fazendo serviço pesado, vai conseguir fazer um sabão desse, ó. Ó. Eu nem sei se depois eu vou passar ele na peneira, tá? Agora, para fazer para vender, é bom que capricha, faz bonitinho. E esse é mais um vídeo do canal Irene de Tudo Um Pouco, uma receitinha simples, fácil de fazer. Eu trouxe ela do modo mais fácil de bater, né? Para você conseguir fazer aí na sua casa, ter o seu sabão, tá? Sabemos que produto de limpeza hoje está tão caro, e ninguém gosta de estar revelando o seu segredo, né? Mas eu trago aqui, porque eu também sou trabalhadora, eu preciso, sou dona de casa, eu também contribuo com aquilo que eu aprendi, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, e pedi vocês, me ajudem aí, tá? Compartilhe, curte, divulgue o meu sabão, para que mais pessoa possa também poder fazer, e estar participando do canal Irene de Tudo Um Pouco, tá bom? Sou muito grata, e está de noite aqui, comecei já de noite, e terminei ele, ele está no ponto. Espero que tenham gostado, e que tenha aprendido. Leve para a tua casa, mais uma dica da Irene, do canal Irene de Tudo Um Pouco. Obrigado, um forte abraço, tchau, tchau. Achou que eu ia esquecer da prova, né? Então, vamos com a provinha aqui do sabão, o pestinho, né? Eu estou com a buchinha aqui feita de estopa, e ela está bem de carvão do fogão, o fogão caipira aqui do lado, e eu uso para lavar as panelas pretas, isso aqui, olha que beleza que está o meu sabão. Eu usei bem ela engordurada, para fazer o teste do sabãozinho. Gostaram? Espuma super bem, e é ótimo, tá bom? É isso aí, falou! E quer saber a quantidade que rendeu? Eu coloquei ele aqui nessa vasilha, né? É uma vasilha já de colocar produto mesmo, e meu sabão rendeu 2,5 kg, tá? É uma receita pequena, você quer mais, dobra, só aumentar a quantidade aí, quer fazer uma grande, faz desse mesmo jeito aí, do mesmo processo, com mais quantidade de óleo, tá bom? Só você somar aí, e dobrar a receita, ok? E essa quantidade que rendeu, 2,5 kg de sabão, muito bom, prático de fazer, ok? Obrigado! E aí,